Eu tava andando pelo YouTube, como todos os dias eu faço, e eu encontrei um canal chamado Zee. Inicialmente eu pensei que não era nada demais, sabe, tem vários canais chamados Zee, Utopia, digo, cara, seja lá o que for. Mas daí eu entrei no canal e vi que tinham vídeos postados, e na verdade eram vídeos assim do estilo da comunidade de opinião. Pois é, Zee em pleno 2023, hein, pessoal? Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero apresentar pra vocês a Blaze. Caso vocês forem menor de idade, pode pular o anúncio, mas eu já tô aqui no modo Crash, cara, com quase 800 reais e o meu objetivo é claro é chegar em mil. Eu joguei 300 reais e caso eu perdesse, eu ficaria com 500. Porque assim, tu tem chance de perder teu dinheiro, então joga com cuidado, tá bom? É diversão, cara, então realmente entra pra se divertir. Enquanto eu falava aqui, pessoal, o gráfico já subia, o multiplicador já tava subindo pra 3. Eu tirei um pouco antes de chegar no 3, cara, e fiquei com 1.300 reais. Bati a meta, mano, muito tranquilo e até sobrou. Caso vocês queiram passar na Blaze, pessoal, usa meu código UTOPIA. O melhor é o código de todos, porque te dá muitos benefícios, como por exemplo, 40 rodadas grátis. Ou 1.000 reais de bônus, cara, muito legal. Pra te depositar, tem todas essas opções aqui, mas cartão de crédito e piques, vocês já sabem, mano, entra na hora. Tamo junto, usa o código UTOPIA aí, cara, pra ganhar um monte de coisa e é isso. Eu acho que vocês ainda se lembram do Zia atualmente, ele é um dos fantasmas assim que assombram a comunidade de comentário. Eu não vou ficar aqui falando sobre o que ele fez no passado, até porque eu acho que todo mundo já tá muito careca de saber. Mas na minha opinião, ele é um cara bem desagradável, não só pela atitude principal, mas pelas outras, ele, por exemplo, ficar se achando, mano, que tava ganhando mais dinheiro fora do YouTube. Depois de ser cancelado, o cara vai lá e fala que o cancelamento fez bem pra ele, porque agora ele ganha mais, tá ligado? É realmente coisa de, mano, bobão, tá ligado, que não percebe os erros. Mas é claro que isso aí faz um tempo, ele pode ter pensado mais e evoluído. Acho difícil por ser o Zia, mas todo mundo pode ter essa capacidade, sim. Só que é aquela coisa, quando eu vi que tinha um canal chamado Zia, eu acho que eu fiquei meio tiltado. Porque é claro que a pessoa que criou esse canal chamado Zia, gente, e tá postando vídeos, não é o Zia, aquele maluco lá. Se fosse uma pessoa simplesmente zoando, sabe, a coisa mais normal sempre tem. Mas se liga no título desse vídeo aqui. Eu sou o novo Zia. Ah, cara... Esse é realmente o tipo de coisa que eu não sei lidar, sabe? Porque pra mim, algumas coisas são realmente lógicas de serem feitas ou não serem feitas. E pra mim, a coisa mais simples é tu tentar não pegar pra ti, cara, a imagem de alguém que foi absurdamente cancelado por motivos que são bem ruins. Motivos até criminosos, tá ligado? E além de se inspirar, cara, tu quer assumir a imagem daquela pessoa pra ti. É tipo, insanidade mesmo. Porque a parte de se inspirar, mano, assim... Querendo ou não, algumas pessoas que foram canceladas antes de serem canceladas, tipo Zia, Bar, General e sei lá mais quem... Até eles serem cancelados no YouTube, eles faziam um trabalho até que legal. Nem tanto, talvez, mas é aquilo, né, cara? A maioria gostava. Tanto que eles ficaram conhecidos a ponto de serem cancelados. Então, de novo, querendo ou não, é normal tu tentar ver uma qualidade, assim, de uma pessoa. E tentar pegar as coisas certas que ela fez. Pra te fazer também, assim, tu aprender sobre YouTube ou até mesmo evoluir, sabe? Mas... Sabe, eu já vou começar esse vídeo dizendo que não, eu não sou o Zia original. Até porque eu acho bem difícil ele voltar depois de toda aquela polêmica que aconteceu. E depois do expose que ele tomou, sendo taxado de pedô. E também porque, segundo ele, ele tá ganhando muito mais com seu novo emprego do que com o YouTube. Então, eu acho que ele não vai voltar pra plataforma assim tão cedo. E eu? Bom, eu sou um novo Zia, digamos assim. Eu sou um garoto que pegou o título de Zia e que criou um canal de opinião. E eu vou usar as artes dele, mas em todos os vídeos eu vou deixar os créditos na descrição. Pô, mano, basicamente o cara falou, tipo, o Zia foi cancelado por coisas pesadas e depois foi super arrogante e babaca. Mas eu tô aqui sendo o novo Zia. Inspirações, Zia, bars. Dá até um medo, tá ligado? Eu vou dar um exemplo pessoal do Digo Fake, que no caso hoje em dia é o Faye. Antigamente o canal dele se chamava Digo Fake, vocês sabem? E pelo menos ele fez uma inspiração barra sei lá o que que é isso, mano. E uma pessoa que não era cancelada. Quando a gente vê o personagem do Digo e a gente pensa no Digo em si, o sentimento que a gente tem sobre isso é normal, sabe? Provavelmente muito mais pro lado positivo do que negativo, porque é o Digo. O fato dele ter sido o Digo Fake, cara, chamava bastante atenção. Porque a gente já gosta do Digo. E será que tipo o Digo Fake é tão bom quanto? Mas o Zia, mano, pelo contrário, pelo contrário total. Sentimento de nojinho, sabe? Coisa parecida. Eu vi muitos comentários no canal desse cara e a gente questionando o motivo dele ter pego esse nome. É que na real não é nem só o nome, sabe? É o nome, o personagem, a edição, até mesmo o jeito de falar tudo. Só uma pergunta, por que o Zia? Cara, tem tantas pessoas, é sério? E o novo Zia respondeu assim. Bom, cara, eu sempre gostei do canal de opinião e eu sempre gostei das artes do personagem do Zia e como ele fazia os vídeos. Então eu assumi esse manto pra trazer a essência do Zia antes dele se perder e fazer merda na internet. Isso aqui é bem interessante, tá? O fato dele usar a palavra manto como se o Zia no passado fosse algo bom. E só depois é uma certa linha que ele virou meio que outra pessoa. Mas não, pra mim ele foi sempre literalmente a mesma pessoa. O Zia desde o começo o cara teve atitudes estranhas, sabe? E tudo sempre caminhou pra um lado mais voado. Quem lembra, por exemplo, do caso do Rackful lá? Simplesmente o que aconteceu, gente, foi o que a gente descobriu que o Zia fez. Ele podia já ter pensamentos daquele jeito, por exemplo, faz tempo. Não existe um manto positivo em ser esse cara. Não é algo que eu acho que as pessoas querem que volte, sabe? É claro que a ignorância em relação a isso pode ser uma bênção. Muitas vezes não saber sobre os artistas que a gente tá assistindo, cara, escutando ou lendo é realmente bem bom. Por exemplo, os problemas que a própria J.K. Rowling tem, cara, e muitas pessoas tentam ignorar isso aí. Pra ler Harry Potter, assistir os filmes e tudo mais. Eu, pelo menos, eu gosto muito de um livro, cara, e realmente eu tento não pesquisar sobre o autor. Porque as pessoas geralmente causam frustração na gente. E acaba que essa frustração vai acabar arruinando o trabalho delas. Que no caso, tipo, tu não vai gostar de um livro por causa do autor. Mas com um canal de opinião eu sinto que é completamente diferente. Porque eu acho que os canais de opinião não estão ali para mostrar uma arte específica. E tu pode totalmente ignorar a personalidade. A gente tá falando de opinião. As tuas opiniões são baseadas na tua vida, estudos e vivências. Logo, juntamente da tua personalidade. Se o cara é desse jeito na internet, o cara a ponto de realmente não conseguir segurar e pedir uma foto para uma menoridade. Imagina como que ele é na vida real, tá ligado? Isso aí não é um manto que precisa que alguém pegue e devolta o manto, cara. Porque é essencial para o entretenimento. Ele não é o Stephen King, tá ligado? Algumas coisas são bem irônicas, né? Mas uma coisa que é bem interessante é que naturalmente ninguém se interessa por uma notícia boa. Se eu vier aqui da minha opinião sobre coisas boas, tipo, nossa que bom. Que é essa mulher aqui, mano, de 101 anos dança balé todos os dias. E isso faz ela se sentir feliz e jovem. Ninguém vai assistir isso, mano. Inclusive, eu tirei essa notícia aí do site só notícias boas. Se vocês quiserem ver, mano, notícias boas, passem lá. Mas o fato é que a maioria das pessoas realmente não clica e não se interessa por coisas boas. Tem uma matéria que estudou 17 países. E o Brasil foi um dos que mais prestam atenção em notícias negativas. A gente realmente adora uma desgraça, né? E o fato de ser o Zee, sabe? Que a gente já vê e já fica estressado. Obviamente isso faz ele ter mais alcance do que se ele simplesmente botasse o nome dele. Se é recomendado um vídeo, cara, com o canal chamado Zee, as pessoas já pensam, tipo, mano, será que o maluco voltou? Ou clicam até mesmo pela curiosidade de, tipo, será que tem um maluco, mano, que tá fingindo que é o Zee? Eu acho que seria mais improvável do que o Zee voltar, sabe? Mas aconteceu. É com certeza mais fácil tu chamar atenção pegando a imagem de outra pessoa do que tu construir a tua. Mas isso aí não significa que a longo prazo vai funcionar. Por isso que eu já digo pro novo Zee aí, mano. Ou pra qualquer pessoa que faz parecido, porque eu sei que tem várias pessoas, assim, me imitando o Zee. Simplesmente, tipo, mano, repensem, sabe? Ele respondeu um comentário lá, gente, no primeiro vídeo. Falando que tava pensando e resolvendo isso. Que ele queria ter a própria personalidade, por assim dizer. Mas isso aí já faz um tempão e nada mudou. Então, na moral, o teu canal, cara, eu acho que é muito legal, cara. Eu gostei de assistir os seus vídeos e tu não precisa ficar na sombra, assim, de ninguém. Ainda mais de um cara tão estranho, né, mano? Confia. Eu aposto que com esse meu vídeo aqui, mano, muitas pessoas vêm conhecer o teu canal. Então, usa essa visibilidade pra criar a tua própria personalidade. Eu acho que isso pode servir, na verdade, pra qualquer coisa na vida. Caso vocês queiram crescer no YouTube, pessoal, eu tenho um canal que ensina a crescer no YouTube. E eu acho que hoje mesmo eu vou postar um vídeo de como crescer no YouTube em 2023. Então, desinscreve lá, porque eu tô quase ganhando outra plaquinha de 100 mil inscritos também, tá? Enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho